O futuro tem tudo para contar com naves espaciais circulando pelo cosmos impulsionadas apenas pela luz do Sol. Pelo menos este é o objetivo de um sistema da NASA, que está passando por testes muito importantes em órbita. Vamos conhecer. O chamado Sistema Avançado de Vela Solar Composta, ou, abreviando tudo, ACS-3, é uma tecnologia da NASA que usa a luz do Sol para se mover no espaço, aproveitando os pequenos impulsos dos fótons solares, como a vela tradicional faria com o vento aqui na Terra. Esse conceito permite que espaçonaves naveguem pelo cosmos sem precisar de combustível, uma ideia promissora para futuras missões. Com cerca de 80 metros quadrados, o ACS-3 está passando por testes em órbita. Um dos focos principais está em saber como as barras que sustentam a grande estrutura se comportam no espaço. Afinal de contas, essas barras são fundamentais para manter a forma e a estabilidade da vela. Nesses testes, o sistema de controle de altitude, responsável por ajudar a espaçonave a se manter em uma posição específica, foi temporariamente desligado. Isso fez a vela girar um pouco no espaço, mas tudo dentro do planejado. Uma descoberta interessante foi a seguinte. Um dos quatro braços da vela apresentou uma leve curvatura que pode ter surgido durante a montagem da nave, mas já começou a se endireitar parcialmente. A NASA está otimista com os resultados até aqui. A análise detalhada dessas barras compostas e dos dados que a espaçonave envia são essenciais para entender e aprimorar a tecnologia. Com isso, espera-se que no futuro tenhamos velas solares maiores, mais robustas e eficazes, até mesmo em viagens interplanetárias. Você acompanhou aqui no Olhar Digital News o sucesso do teste com a Starship, feito neste mês. No último dia 13, o maior foguete do mundo decolou da base da SpaceX e deu tudo certo. Mas, segundo uma atualização, foi por pouco, muito pouco. Vamos ver os detalhes. Os voos de teste do Starship são marcos fantásticos da tecnologia e colocam a exploração espacial em outro patamar, gerando grandes expectativas. O quinto e mais recente lançamento do mega foguete da SpaceX ocorreu há pouco mais de duas semanas e teve como destaque o retorno e a captura do propulsor Super Heavy pelos braços robóticos da torre Mechazila. Esse feito impressionou, tanto pelo tamanho da operação, quanto pelo risco envolvido. E apesar do sucesso, foi por um triz que não terminou em grande destruição. Faltou apenas um segundo para que o sistema de abortamento automático fosse acionado, o que derrubaria o Super Heavy no chão durante a manobra. Elon Musk, CEO da SpaceX, ficou sabendo disso de um jeito bem informal, como mostrou em um post recente na rede social X. Ele estava jogando online enquanto conversava com membros da equipe. Durante o bate-papo, um deles comentou sobre um susto com o sistema de abortamento, quase sendo acionado por causa de um erro de configuração. O protocolo de segurança previa que, em caso de falha, o Super Heavy deveria desviar para uma área segura, como o mar ou o deserto. No entanto, naquela situação, o propulsor poderia ter caído no próprio espaçoporto da SpaceX. O funcionário disse que uma revisão completa seria necessária antes do próximo voo, que já tem a aprovação da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos. Isso libera a empresa para lidar com os preparativos, sem necessidade de coordenação com o governo norte-americano. E aí E aí E aí E aí E E aí